Obrigada, bem-vinda mesmo, olha que loucura que tá isso aqui, que emoção, tô realmente com o coração aqui, feliz também, uma honra pra mim, né, tô na terra dele, tava recordando os momentos todos, ontem me emocionei muito ouvindo os programas de rádio, tava em Recife, ontem Recife e Fortaleza, fiz dobradinha, e chorei até, então hoje eu sei que vai ter algumas lágrimas aí. Lembrança boa do Luiz Gonzaga, você que foi grande parceira e intérprete das situações do rei, conta uma lembrança boa de você com o mestre? Olha, a lembrança mais bonita e engraçada também, porque quando eu tive meu filho Luan, há 25 anos atrás, eu estava com ele na casa da minha irmã, almoçando, esse dia nós fizemos um show em Campina, inaugurando o Espásio, e aí no outro dia ele me acordou às 9 da manhã e quis passar o dia comigo, falou, vou almoçar na casa da sua irmã com você. Então ele ficou me vendo nadar, depois a gente tomou o café da manhã, foi pra casa da minha irmã, eu, ele, Dominguinhos, Boré, um bando de zabumbeiros, triagueiros, era uma festa. E ele tocando, e a gente o dia inteiro forró, forró, Luiz, Luiz e Dominguinhos. Às 6 da tarde a minha bolsa arrebenta. Olhei pra ele, seu Luiz, eu vou parir. Ele falou, então vamos embora pro hospital. Fomos pro hospital, tudo de improviso. Luan nasceu, e aí ele lá, do meu lado, o tempo todo. Aí ele segurou, quando o Luan veio pra amamentar, ele segurou o Luan assim na cabeça, botou a cabeça na mão e cantou. Cabeça grande e assinada inteligência, eu agradeço a providência ter nascido lá. Aí foi a benção do meu filho, né? Então eu tive um dos momentos mais emocionantes e marcantes da minha vida ao lado dele, e isso é inesquecível. Pra ver se um dia, guardando as recordações das terras onde passei, guardando pelos setores e dos amigos que lá deixei, água, mar e terra, inverno e verão, mostro o seu riso, mostro a alegria, mas eu mesmo não. Que alegria no meu coração Quero ouvir você! Que alegria no coração Vamos caminhar Vamos caminhar pela estrada Vamos caminhar Vamos caminhar Vamos caminhar